Música Faz três meses que Bernadette e os vizinhos tiveram de fazer as malas e mudar-se para fugir às perigosas inundações em Chaux-de-Fontaine, no sudeste da Bélgica. Com dois filhos a cargo, Bernadette lembrou o dia como se fosse ontem. A água começou a vir daquela estrada, por isso decidimos colocar sacos de areia em frente às nossas portas. Todos os vizinhos se juntaram, mas pouco a pouco a água começou a inundar o parque de estacionamento. Nessa altura colocámos os caixotes do lixo mais acima do chão. Até era tudo realmente bastante divertido. No entanto, ao final da tarde, Bernadette reunia já os portensos pessoais a toda a velocidade. Na localidade, ninguém tinha antes visto semelhante. A água fez todo o caminho até aqui. Estudos dizem que as alterações climáticas tornaram mais prováveis inundações graves. Os cientistas avisam que eventos como este vão ocorrer com maior frequência no futuro. A trabalhar em questões de alterações climáticas há 17 anos, Bernadette Limans está a escrever um livro para partilhar a história que lhe deu um novo estatuto. Sinto-me uma refugiada climática porque tive de abandonar a minha casa. Embora o termo legal ainda esteja por definir, o professor Frank Berman estuda este fenómeno. O investigador conclui que as alterações climáticas podem causar a maior crise de refugiados da história da humanidade, sobretudo fluxos da Ásia e de África para a Europa, a menos que a política e as políticas se adaptem. Na segunda metade do século podemos vir a enfrentar uma grande crise migratória devido às alterações climáticas. Dependendo, e isso é muito importante acrescentar, dependendo das políticas climáticas que estão a ser implementadas e desenvolvidas atualmente. Portanto, não é demasiado tarde. Eu não sou alarmista, eu não sou totalmente negativo. Há uma oportunidade de travar as alterações climáticas. Há a oportunidade de sair desta crise. Mas se isso não acontecer, a migração climática pode tornar-se um problema. O futuro depende em grande parte dos líderes mundiais na COP26, em Glasgow. A COP26 é apenas um dos elementos. E penso que é importante que os políticos, que têm poder, implementem as coisas. Mas eles não são os únicos. Todos nós precisamos de agir em conjunto. Acontece o que acontecer na COP26. Esta aldeia foi já destruída devido às alterações climáticas. A COP26 é Um Obrigado.